E aí galera, bela leuza! Eu sou o Cris, hoje, né, no dia 19 do 6 eu vim comentar o que eu achei do show do Titãs, foi no dia 18, o que eu vi dia 18, ontem, né, teve no Allianz Parque, no show do Titãs, que foi o retorno deles aos palcos, todos juntos, né, fazendo uma turnê. A primeira vez que eu entrei em contato, cara, que puta show, velho, meu Deus do céu, é, cheguei a me emocionar algumas vezes, é, um dia antes, o meu irmão, o Gajou, tinha me falado que tinha ido no show e falou muito bem, mandou umas mensagens ali pro grupo da família e me falou pra eu assistir, e eu acabei assistindo ontem. Cara, que show absurdamente bom! Primeiro vamos falar da produção e do local do show. Produção espetacular, os telões atrás estavam perfeitos, achei perfeição absurda, né, montagem de palco. Vamos dar os parabéns ao mesário, o cara ficou na mesa lá, passando ali, né, equalizou tudo, colocou ali o PA funcionando, tava perfeito, perfeito, perfeito. Começo de show foi uma dig legal, né, teve as músicas mais na manha foram Marvin, foram Família, que eu achei legal pra caramba também, teve umas músicas mais na manha. Aí veio no meio aquela parte de acústico que eu já não gosto muito, não que eu não goste de um acústico, mas eu queria falar sobre isso, eu não gosto do acústico dos Titãs. Por que você não gosta, Cris? Sei lá, cara, acho muito morto, entendeu? Tinha muita gente, o Allianz Parque tava lotado em bordas de gente saindo por fora, assim, ó, muito cheio, cara. E tava tão cheio que eu achei que não cabia um acústico, mas como a banda fez muito sucesso com o disco acústico, né, tinham que passar ali umas 4, 5 músicas no show. Eu achei bem legal a montagem, mas eu não achei legal o acústico no meio de todo mundo ali. Não tinha por que você fazer um acústico em lugar daquele tamanho, bicho. Isso é meu ponto de vista, não curti, né. Mas aí depois veio Polícia, veio Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, teve, deixa eu ver outra, teve Miséria que eu achei que tem tudo a ver com o que tá acontecendo hoje no Brasil, né. As músicas dos Titãs mostram que são muito atemporais, várias músicas contam, né, politicamente, diferença social, isso é o que acontece até hoje no Brasil. Então tá bem atual, achei bem legal. Me emocionei algumas horas, né. Filha do Marcelo Fromer subiu pra cantar algumas músicas, achei legal essa homenagem ao Marcelo Fromer, que já não está no meio de nós há muitos anos já, né. Se não me engano ele foi apropelado na bicicleta, infelizmente. Um membro de Titãs que se foi, né. E uma coisa importante que eu achei também, o Branco Melo cantando depois de ter passado aí um mal de saúde, a garganta dele ferrou. Ele tá com uma garganta que tá cantando true, dá pra ele cantar sepultura, dá pra ele cantar até ratos de porão. Ele tá... tá ligado? Eu achei legal. E mesmo se eu não achasse legal, cara, o cara passou essa aí, né, então a gente tem que dar o adeno que ele vai cantar. Ainda bem que ele consegue cantar, ainda bem que ele consegue andar pra lá e pra cá, tá tudo certo. Mas fica muito, muito audível essa dificuldade que ele tem pra cantar. Branco Melo aí, força. E espero que continue fazendo os shows com o Titãs, porque tá animal. Vamos lá. Marcelo Fluminão estava, como eu havia dito. Gostei bastante do Arnaldo Antunes, que continua dançando do mesmo jeito dos anos 80 e no começo dos anos 90. Ele saiu muito cedo também do Titãs, foi fazer a carreira solo dele. Achei sensacional ele estar ali no meio. Achei eles todos muito amorosos, né, eles estavam gostando demais do show, quem foi pode dizer. Mas, mano, que show emocionante, cara. Eu desejo realmente que o Titãs continue com essa formação original, fazendo show aí pelo Brasil afora, né. Deu pra escutar parte do Cabeça Dinossauro, o primeiro disco. Deu pra escutar parte do Titanomaquia. Deu pra escutar parte do Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Domingo, Oblesque Blom, cantaram Flores. Muita música que marcou a gente aí. Então, todo mundo que tiver como, corre atrás deste show e assista. Porque ontem eu fiquei duas horas e meia, que foi a admiração do show, assistindo. E adorei, cara. Adorei, adorei. Muito obrigado, Titãs. Valeu por ter ajudado o rock brasileiro, né. E deem continuidade a esse trabalho. Valeu, galerinha. Ó, se inscreva no meu canal, que esse é meu canal pessoal. Se inscreva. Ative o sininho. Comente. Se vocês gostaram do show ou não. E estamos aí. Vai vir mais vídeo pra vocês. Valeu. Beijo do Magro. Uau.